O número de registros de armas de fogo caiu 82% em 2023. Esse foi o menor número desde 2004. Ano passado, foram mais de 20 mil armas cadastradas, frente a 114 mil em 2022. Os dados foram divulgados pela Polícia Federal nesta quarta-feira, com base no Sistema Nacional de Armas. No ano passado, o governo federal adotou medidas para restringir a quantidade de armas e munições que poderiam ser compradas por civis. O número de armas passou de quatro para duas. Com essa mudança, 75% dos novos pedidos de porte de armas foram negados pela Polícia Federal. A norma colocou ainda fim no trânsito de armas carregadas por caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, além de restrições às entidades de tiro desportivo. A medida foi elaborada por representantes do Ministério da Justiça, da Defesa, da Fazenda, pela Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a AGU e de instituições sem fins lucrativos que atuam no tema. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ser muito relevante a combinação entre a queda do armamentismo e a queda de crimes violentos letais. Para ele, é a prova que não é a proliferação irresponsável de armas que enfrenta a criminalidade, e sim polícias equipadas e preparadas.